Essa é a história de um novo herói Pelos compridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Fora namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Pelos compridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Fora namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau